Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para convidar vocês para o primeiro curso da avaliação da incapacidade laborativa promovida pela júris e pela periciar. Esse curso vai ter uma ênfase nas práticas periciais e é extremamente importante para aquelas pessoas que estão se lançando no cenário para os médicos que estão começando a atuar e para aqueles que precisam se reciclar e ao mesmo tempo se atualizar nas principais especialidades de perícias médicas. As inscrições estão abertas e os dados nos sites das duas entidades promotoras.